Olha só, há pouco tempo a Panini publicou isso aqui, este baita divisão, emulando e homenageando a era dos tabloides dos quadrinhos. Um trabalho lindo, caprichadíssimo, quem ainda não conhece dá uma conferida. Além do formato especialismo, as histórias que compõem, que integram, este volume são histórias muito boas, divertidas. Eu arrisco dizer que uma ou outra é que deixou a desejar. Já se falou muito a respeito, então não vou falar muito sobre esta HQ, porque há vários vídeos a respeito desta publicação. Eu arrisco dizer que é um dos maiores gibis que possui na coleção, em altura e largura. Obviamente não em profundidade, porque em profundidade ficaríamos com as edições Omnibus, em razão de seu vasto volume de páginas, o que eu acho desagradável para se ler. Não gosto de edições Omnibus, mas isso não vem ao caso. O que esta edição gigante me lembrou é que nós possuímos já um pouco desse histórico de publicações imensas, grandonas, publicações gigantes. A primeira que me vem à cabeça é esta aqui, a Almanac Nostalgia da RGE de 1975. É um gibi que teve sete números, chegando até 1977. No sétimo número, eles mudaram o título para a Almanac do gibi, a atualidade. E se destinou a um público mais adulto, principalmente pela primeira aparição em nosso país do Corto Maltese, no sétimo número, e também pela Valentina do Guido Crepá, obviamente destinada ao público adulto. Todas as edições possuem em torno de 130 páginas. E o primeiro número foi grampeado, a lambada canoa. Os demais, até o sétimo, a partir daqui, com lambada quadrada. Esta edição é fabulosa. Infelizmente, o papel é um jornal, já bastante amarelado pelo tempo. O tempo é cruel, com papel. Com o tempo, o papel de má qualidade começa a consumir a si mesmo. Humberto Eco até se refere a isso como a autofagia dos livros. Em sua reunião de ensaios, A Memória Vegetal, qual, aliás, eu tenho resenhada no blog para quem se interessa. E vou deixar linkado aqui. O que eu mais gostei nesta edição, do Manac Nostalgia, foram as tiras do Little Nemo, cara. Little Nemo é fantástico. É apenas uma colorida, que eles colocaram aqui na quarta capa. E as demais são assim. Todas em P&B. E aqui é o puro formato tabloide, como percebemos. Aqui tivemos Terry e os Piratas, Flash Gordon, algumas tirinhas do Spirit e do WeWise, né. Guardo com muito carinho, está o Manac do Jipe Nostalgia, que passou na coleção há décadas, muitas décadas, na verdade. Outro jipezão gigante da coleção é essa aqui. Flash Gordon, prima do Alex Raymond. Planeta Mongo. Há duas adições. Uma com estas talas azuis e essa aqui vermelha. As azuis são mais raras. Essa aqui minha, ela tinha um problema na lombar e estupidamente foi colocada esta tala, de qualquer forma, que é muito ruim, cara, para se folhear, para se ler, mas pelo menos não é tão pesado. Um baita chipzão com formato widescreen. Outra publicação que vale a pena destacar é isso aqui. Grandes Histórias de Férias da Editora Abril. Isso aqui é muito grande, cara. Depois eles reduziram o tamanho das adições e ficou algo bem inusitado, lindo. Ficou lindo. Tem muito carinho por isso aqui também na coleção, mas o formato era exagerado realmente. É algo quase feticista, por assim dizer. Eu já mostrei todas essas edições, a coleção completa de Grandes Histórias de Férias aqui neste canal. Vou deixar linkado para quem se interessar. O livro é um fantástico também. O grande livro, Disney. Isso aqui é maravilhoso. Esta minha edição está em excelente qualidade, íntegra, clássico, das publicações tisteianas em nosso país. Também tenho postado aqui a respeito, salvo engano. Não sei se eu apaguei o vídeo. Se eu apaguei, irei postar algo a respeito novamente. Isto aqui foi inicialmente publicado em fascículos pela Editora Abril. Posteriormente, a Editora Abril reuniu em uma edição única, encadernada e capa dura. Todo esse capricho aqui. Aqui também veio o famoso mapa de Patópolis em página quadrupla. Eu vou abrir aqui, mas com um pouco de cuidado para não rasgar. Está aqui, bem-vindo a Patópolis. Então, aqui a gente tem uma parte. Não posso mostrar tudo aberto de uma vez, porque não tem nem como segurar. Só com risco de rasgar. E está aí a segunda parte. O famoso mapa de Patópolis, da Editora Abril. Esse material aqui é produzido, foi produzido pelos estúdios Disney, da Editora Abril. Aquele tipo de show-dó que a gente possui, que eu guardo na coleção, bastante carinho. É um grande fã de publicações Disney que eu sou. E aqui a gente passa os álbuns da Ópera Gráfica. A Ópera Gráfica, que não atua há muito tempo entre nós. Posteriormente, a Calac, acho que era esse nome da Editora, tentou retomar esses álbuns, mas também não foi adiante. Saíram vários álbuns assim, como Sobre Lancho Capitão, Recrutas Aére e tantos outros. Aqui é um formato realmente tabloide. Neste caso, o Crazy Cat, do George Herman. Cara, é um personagem fabuloso, fantástico. Essas tiras são incríveis. Eu considero esta criação uma obra-prima dos quadrinhos. Aparentemente, haverá uma republicação de material do George Herman aqui entre nós. E eu aconselho a todos que, se gostam de quadrinhos, comprem, porque isto aqui é uma obra de arte, cara. É fabuloso mesmo. Sou apaixonado pelas tirinhas do Crazy Cat. E esta era a publicação, formato tabloide, da Ópera Gráfica. Aqui, eu já falei a respeito em outra publicação. E se tratam de obras do Artes Pílga, publicadas pela Companhia das Letras. Também em formato tabloide. Aqui o Breaking Dolls, uma obra voltada para adultos. Aliás, há essa observação aqui bem expressa. Eu trabalho bastante caprichado da editora. Não posso folhear tanto, porque certamente cairá em material que o YouTube não gosta. Mas quem quiser saber mais sobre isso aqui, dá uma conferida em um vídeo onde eu falo sobre obras de arte espírgama. E aqui nós vamos para A Sombra das Torres Ausentes. Reunião de trabalhos por ocasião do atentado ao World Trade Center. Só que aqui a homenagem aos tabloides foi bem diferente, porque eles foram além. Eles publicaram tudo no formato prancha. E insatisfeitos com isso, deram mais outro passo. As pranchas, olha, é miolo em cartão. E não tem miolo em papel. Todo o miolo dessa publicação é em cartão. O magnífico texto maravilhoso sobre tabloides, quadrinhos, publicações norte-americanas. E homenagens do artes espírgama às principais tiras da época. Deu realmente o que serviu de fundação para os quadrinhos como eles são hoje. Também já falei a respeito disso aqui. E é isso. Estava folheando esta publicação, a qual já foi lida. Foi lida assim, prei. Pensei a respeito da influência do formato tabloide nas publicações. E o que eu teria aqui, homenageando o formato tabloide para compartilhar. Então, por que não gravar um vídeo a respeito? Infelizmente, são publicações muito ruins de acomodar. Elas ficam assim em um instante em algum local. E não é legal guardar a publicação deitada. Mas é que eu não encontro nenhum meio, nenhum nicho específico para que fiquem na vertical. É isso. Só queria compartilhar com os colegas essas publicações. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.